Com muito amor e carinho. Professor, conhecer as certidões imobiliárias faz a diferença para o advogado imobiliário, para o corretor, para o proprietário de uma imobiliária? Claro que faz, gente. Não dá para advogar com qualidade, conhecer do assunto sem entender quais são as funções e quais certidões existem, né? E agora na nossa aula, nessa aula prática, nós estamos estudando aqui sim as certidões, uma por uma, as certidões imobiliárias, tá? Vamos lá, volto a falar que a grande opção que nós temos hoje, sim, é o site registradores, né? É uma opção que nós temos, hoje todos os sites cartorários, você consegue solicitar certidões no próprio site do cartório, no site da Arispe e também no site registradores. Eu gosto muito dos registradores, porque os registradores você consegue, claro, aquela região permite isso, se o cartório permite isso, imprimir na hora. Então, imprimir na hora a certidão, consegue, além de imprimir na hora, você consegue também, se não quiser imprimir a certidão, você consegue fazer uma consulta, consegue até imprimir essa certidão atualizada, mas com uma marca d'água que ela não tem valor de certidão. Mas é perfeito, né, gente? Resolve, resolve a situação na hora, tá? Vamos lá, junto isso aqui. Então nós falamos sobre os tipos de certidões, nós já falamos sobre a certidão de matrícula, a certidão de matrícula de inteiro teor, de ônus, de ações repercutórias, é uma ação, é uma certidão que você vai ter acesso a informações de gravames da matrícula, então é uma certidão muito importante, em algumas situações lá é obrigatória a apresentação dela, mas é uma certidão focada nesses gravames, nesses apontamentos que pode, sim, essa propriedade ter, tá? Falamos aqui da certidão de matrícula de inteiro teor, é uma certidão muito interessante, simples, mas ela foca na parte integral histórica do imóvel a partir de 76, porque a partir de 76 o sistema registral transformou a transcrição em matrícula, antes 76 transcrição, isso é que nem o SIC e o CPF, não é isso? Até hoje tem gente falando, ah, qual o número do seu SIC? É o CPF, nada mudou. E paramos aqui falando a respeito, sim, da certidão, certidão de propriedade. Lembrando que a certidão de propriedade, eu falei pra você que é a certidão que eu mais utilizo, porque a certidão de propriedade é o café com leite, né? É a certidão básica, é uma certidão que você consegue obter informações de quem que é o proprietário, no serviço de dirigência é fundamental, é uma certidão que muitas vezes, em diversas situações, é a certidão solicitada, é a certidão que resolve, né? É a certidão que resolve. Então, professor, eu não sei qual certidão solicitar, eu quero saber quem é o dono do imóvel, vai na básica, vai na certidão básica, que é a certidão de propriedade, porque essa certidão vai trazer o resultado que você quer, a apresentação, de fato, de quem que é o proprietário, quem que é o proprietário, quem que aparece na matrícula, tá? Vamos lá. Próxima certidão que eu quero analisar com você é a certidão de registro auxiliar, de inteiro teor. Essa certidão é desconhecida por muita gente, muita gente nem lembra que existe, mas é uma certidão importante, gente, é uma certidão que tem aí o objetivo de trazer a reprodução integral do registro efetuado após 76, né? Ou seja, matrícula, mas é uma certidão interessante, já foi mais solicitada, nós tínhamos aí alguns projetos de incorporação, onde na incorporação dessa certidão alguns cartórios solicitavam, hoje não tanto, mas ela existe ainda, se alguém precisar dessa certidão, ela tem a ver aí com os atos que foram atribuídos por lei ao registro de imóveis, né? É uma certidão que tá diretamente ligada ao imóvel, ela é muito parecida, mas ela é mais focada em arquivo. Arquivo, isso, arquivo de documentos, como convenções condominais, títulos de crédito, como cédula de crédito, convenções, pactos antinupciais, então é uma certidão que ela é mais voltada a descobrir se existem documentos arquivados naquele cartório daquele imóvel. É uma certidão que toda vez que você queira descobrir se tem documentos arquivados, essa certidão ela ajuda muito, porque é uma certidão que vai apontar esses arquivos, esses documentos arquivados dentro do cartório. Até, em alguns casos, você descobre até planta, numeral descritivo, que está arquivado no cartório de imóveis através dessa certidão. Então, essa certidão, normalmente, quando o advogado, a parte, vai utilizar, o objetivo, sim, é pedir essa certidão para descobrir se tem documentos arquivados no cartório. Normalmente, convenção condominal, regimento interno, então é essa certidão. Repito o nome da certidão, certidão de registro auxiliar. Por que registro auxiliar? São os anexos, né, gente? Todo imóvel tem um RG. A partir de 76, matrícula. Antes 76, transcrição. É o RG do imóvel. Essa certidão auxiliar, certidão de registro auxiliar, é uma certidão que você está buscando documentos arquivados no cartório vinculado àquele imóvel. Então, é uma certidão que tem esse propósito. Ela é muito utilizada, essa certidão, na compra e venda de condomínio, na compra e venda de apartamento, quando a pesquisa deve ser feita de forma mais minuciosa, tá? Então, certidão que você precisa saber que existe, certidão que você precisa saber quando solicitar e o porquê solicitar. Próxima certidão, nós estamos falando da certidão de registro auxiliar. Ela também é chamada certidão de registro auxiliar por quesitos, também é um nome utilizado. Essa certidão, ela também contempla os atos registrados após 76, ou seja, os atos de matrícula. Essa certidão, ela aparece ali com o apontamento do livro 3, né, conforme a organização carturária, lei 6015, normas das corredorias. Ela tem o objetivo, essa certidão, de ajudar, sim, a parte a buscar registros, né, não encontrados. Não possui, essa certidão não possui o objetivo de encontrar um número, né, porque o foco dessa certidão não é encontrar o RG do imóvel, mas sim encontrar o imóvel pelo endereço. Então, professor, mas por que eu faria uma pesquisa assim? Talvez por algum motivo de execução, talvez por algum motivo para verificar se a área está contaminada. Sobreposição, você sabe que sobreposição é aquela situação que existem duas matrículas para o mesmo imóvel. Então, é uma certidão que ela é muito utilizada. Quer ver um exemplo bem legal que eu vou dar para você? Ela é muito utilizada nas ações de demarcação e divisão de terras. Quando o advogado vai fazer uma ação de demarcação e divisão de terras, essa certidão, ela ajuda muito o perito, porque ela não é focada no arquivo registral de número, matrícula. Ela é focada na planta, na planta do imóvel, na área. O objetivo dessa certidão é a localização, mas não a localização por um número de registro, mas sim pela própria localidade. Por isso, essa certidão é interessante, porque ela é utilizada em diversas ações, como a ação de demarcação e divisão de terras. É uma certidão que faz a diferença. Por meio dessa certidão, também é possível obter convenções de condomínio, pacto antinupciais, saída de identidade, igual a certidão que nós falamos de registro auxiliar. Essa aqui também ajudaria. Então, também é interessante aqui. Próxima certidão que eu queria falar com você é a certidão de registro de imóveis. A certidão de registro de imóveis, a busca é feita pelo endereço, número. Já falei aqui, a busca também é feita a partir da quadra, lote, bairro. É uma busca que você não precisa ter o número de matrícula. Essa certidão é uma certidão solicitada para evitar fraudes, golpes. É uma certidão também que ajuda muito você descobrir aí se o sujeito é proprietário ou não, e ele fala que é. Eu nunca vou esquecer uma situação que o professor foi contratado, o pai muito preocupado, a filha ia casar, e dizia, o pai, pelo menos foi o que ele falou, que o rapaz que a filha ia casar, ele falava que era dono de praticamente tudo na Zona Norte de São Paulo. A família saiu, levou ele junto, namorado da filha, noivo da filha, em alguns jantares, alguns almoços, e ele sempre com aquele discurso, esse imóvel é meu, esse imóvel é meu também, esse imóvel também é meu. Chegou uma hora que o pai falou, meu Deus do céu, ou ele é muito rico, ou é um baita mentiroso. E olha só, ele procurou o nosso escritório na época para fazer uma pesquisa. O pai tão preocupado com a filha, ele começou a notar os endereços, a rua e o número, que o sujeito falava que era dele, e recebia aluguel. E quando chegou no nosso escritório, com esses endereços, vários endereços, nós fizemos a pesquisa pela quadra, pela rua, pelo número, ou seja, através da certidão de registro de imóveis, essa foi a certidão solicitada, e nós descobrimos, pelo menos todos os imóveis que o pai trouxe o endereço, todos esses imóveis, não tinha um que o rapaz era dono, proprietário. E aí, eu acho que a nossa orientação tem que ser muito cuidadosa, né gente? Dá morte, né? O pai agrediu o rapaz. Qual que foi a minha orientação na época? Registro, o rapaz não tem. A não ser que o rapaz use o nome de terceiros, a não ser que o rapaz compre a posse e tenha contrato de gaveta. Mas registro, eu posso te garantir, conforme as certidões, várias certidões, nossa senhora, muita certidão, que ele não tem. E aí, depois de muito tempo, o pai falou que a filha acabou se separando dele, não chegaram a casar por traição, e a filha descobriu também que ele era um baita mentiroso, né? Porque o rapaz tinha problema aí mental, porque ele falava até que era da CIA. Depois as mentiras começaram a aumentar, né? Então ele falou que, além de ser proprietário de vários imóveis, ele também era da Polícia Federal, depois falou que era da CIA, ou seja, maluco, né gente? Maluco, tá cheio de gente assim. Então, aqui, essa certidão, então, essa aqui, certidão de risco de imóveis, é uma certidão que você consegue fazer a busca, com facilidade, você consegue fazer essa busca, através, sim, do simples endereço, tá? Então é uma busca interessante também. Vamos lá, gente, olha só. Outra certidão que não dá para a gente deixar de falar, dentro dessa aula de certidões, dessa oficina de prática, é a certidão de transcrição de inteiro teor. Essa certidão já é mais conhecida, tá? Essas auxiliares têm muito advogado que nem sabe que existe, hein gente? Muito advogado, muito corretor, quem trabalha com o mercado imobiliário nem sabe que existe. Tem que saber. Nossa pós, o objetivo é você conhecer, igual o meu livro, Direito Imobiliário de A a Z. Então vamos lá, vamos juntos, aprofundando o assunto de forma didática aqui. Próxima certidão, então, é a certidão de transcrição, tá? O nome já induz, né? Professor, eu quero a certidão de transcrição. Transcrição antes 76, matrícula após 76. Se você quer a certidão de transcrição, você quer saber o quê? Você quer saber informações sobre o imóvel antes de 76. Esse é o objetivo. Você quer obter informações por algum motivo, para descobrir a área maior, se era uma fazenda, que fazenda, se área é contaminada, se não é, se era de preservação ambiental, talvez você está fechando o seu estudo para perceber isso, se essa área faz parte da área tombada, se essa área já foi desapropriada. Então, a pesquisa de certidão de transcrição, eu quero obter informações, como o próprio nome diz, da transcrição. E a transcrição, todo imóvel foi. Professor, meu imóvel nunca foi transcrição. Claro que foi. Todo imóvel foi transcrição. Porque antes 76, qual que era o registro do imóvel? Transcrição, né? O documento do imóvel que existia na época era a transcrição. Claro que no Brasil nós temos uma falha registral, muitos imóveis, de fato, não tem registro em lugar nenhum, mas a transcrição, naquela época, era o documento que você tinha de um imóvel que representava o registro do domínio e a propriedade. Então, quando o advogado, quando a parte, quando o corretor, quando o proprietário de imobiliário, ele quer obter essa informação, o perito, é uma informação a respeito da parte histórica do imóvel antes 76, por algum motivo. Talvez até para provar aí um, claro, partilha de bens dentro de um inventário. Eu fiz um inventário há pouco tempo atrás que eu consegui provar através da transcrição que aquele imóvel era dos dois. porque eu fui fazer um inventário, mas o casal já tinha falecido há 15 anos. Então, muitas vezes, a gente não dá valor para essa certidão, mas é uma certidão que resolve partilha de bens, inventário, divórcio, regularização de imóveis, incorporação. É uma certidão importante. Então, anota aí, certidão de transição de inteiro teor. O que é essa certidão de transcrição? Está reticando aqui. Certidão de transcrição de inteiro teor. A certidão de transcrição é aquela certidão que você quer obter informações antes, antes de 76. Diferente da matrícula que você vai obter informações após 76, a certidão de transcrição de inteiro teor, você vai obter todas as informações antes de 76. Então, tem um objetivo, muitas vezes, histórico. Obter informações históricas. Então, é importante aqui. Então, essa certidão, conforme está escrito, contém para os registros lavrados antes de 76. Por meio dessa certidão, é possível obter integralmente o teor do registro efetuado nos livros de hipoteca, que é o antigo livro 2. Quem trabalha em cartório sabe que o cartório é cheio de livros. Transcrição das transmissões, antigo livro 3. Também mudança de livro. E registro de diversos, diversos, diversas transmissões, diversas averbações antes de 76. Essa certidão, a promissão de certidão, ninguém pede mais. Pede sim, gente. Eu tive a possibilidade de solicitar pelo menos umas 40 certidões de transcrição no ano passado. Então, depende muito o tipo de imóvel que você está regularizando. Se você quer regularizar. Professor, e essa transcrição? Vamos dizer que o meu parente, o meu cliente, ele tem um imóvel ainda objeto de transcrição. E ele vai vender esse imóvel. Automaticamente vai pagar a abertura da matrícula. a transcrição hoje morreu. A transcrição existe ainda porque parou. Parou exatamente ali. Não mexeu mais na documentação do imóvel. A partir do momento que for feita uma atualização, uma transmissão, uma doação, já vai virar matrícula. Então, a transcrição realmente não existe mais. a criação de uma transcrição, a continuidade da transcrição. Existe a transcrição dos imóveis que possuem os seus documentos antigos, que parou no tempo. Então, hoje, se você vai fazer uma atualização imobiliária, se você vai fazer uma regularização do imóvel e ainda o único documento, o último documento que aquele imóvel tem a transcrição, a partir do momento que você altera na matrícula, um registro, uma averbação, já vira matrícula. Já vira matrícula. Então, não existe mais a continuidade no nome matrícula. É assim como acontece com o SIC e CPF, usando o exemplo didático. Tá bom? Vamos lá. Outra certidão que eu quero falar com você é a certidão de ônus, de as ações repercutórias. Essa certidão é esquecida, mas em algumas situações ela é obrigatória, hein, gente? Então, muita atenção. Anota aí, certidão de ônus e de ações repercutórias. Professor Júlio, para que serve essa certidão? Vamos bater um papo sobre isso. Aonde eu solicito essa certidão? Não, aí não, né? Todas as certidões que nós estamos falando aqui são as certidões imobiliárias. Todas as certidões que nós estamos falando aqui são as certidões que você vai solicitar no cartório de imóveis. Não tem outro lugar, hein? O que você pode fazer é solicitar num site que fornece serviço, cartório 24 horas, registradores. Mas todas as certidões que nós estamos trabalhando, estudando aqui, são certidões de cartório de imóveis. É o cartório de imóveis competente que vai entregar, ok? Ele pode prestar esse serviço através dessa certidão. Lembrando que o cartório de imóveis ele presta vários serviços, muitos serviços. Ele presta serviço de registro, ele presta o serviço de averbação, ele presta o serviço de arquivamento, mas ele também presta o serviço de entrega de certidões, tá? Vamos lá, focando nessa certidão então. Qual certidão nós vamos falar agora, hein? Certidão de ações, ou melhor, Certidão de ônus e ações repercutórias. Redificando então, Certidão de ônus e ações repercutórias. Professor, o que é essa certidão? A certidão de ônus e ações é uma certidão sem indicação do número de matrícula. Então, o que ela tem de frente de outras certidões? Essa aqui não vai aparecer o número de matrícula. Isso não é interessante para essa certidão, para o advogado, para a parte que está pesquisando, buscando essa certidão. Não é o número de matrícula que ele quer saber. Então, ponto importante, não tem indicação do número de matrícula. Outro detalhe, não tem a indicação do número de matrícula e de registro, em transcrição, qualquer outro assim. Essa certidão é realizada com base no indicador real de finalidade de informar a existência do imóvel matriculado ou registrado. O grande objetivo dessa certidão é provar a existência desse imóvel. Ou seja, as informações sobre o imóvel pesquisado. Essa pesquisa não é feita no sentido de obter o RG do imóvel. Não. Eu quero saber o fator de quadra, lote, eu quero saber a história desse imóvel, eu quero informações do imóvel, mas eu vou excluir a matrícula. Esse é o objetivo. Essas certidões, em regra, possuem resultados negativos ou positivos. Então, pode ser uma certidão que você solicite e tenha um resultado negativo, não apareça nenhuma informação. Então, é um ponto importante também. A certidão negativa é o comprovante da existência do imóvel. Se você solicita essa certidão, não aparece nenhuma informação, não existe a existência desse imóvel, pelo menos em termos registrais, dentro do cartório, do cartório competente, da serventia. Em caso da certidão solicitar essa ação, ou melhor, essa certidão de ônus e ações repercutórias, no caso dessa certidão ser positiva, vai aparecer o que? A descrição da matrícula ou de registros como um breve relato. O que é breve relato? É um resumo, um resumo, que diz respeito ao imóvel sobre o qual haja um interesse. Então, não foca na matrícula, não foca na transcrição, foca o que? Na descrição do imóvel, pode ser negativa. Então, uma certidão que em algumas situações existe sim a solicitação do judiciário, existe a obrigatoriedade de você apresentar, é uma certidão interessante, ela não é a certidão mais solicitada dentro do cartório, claro que não, mas é uma certidão que a gente precisa saber que existe, porque em muitos processos ela é solicitada assim, tá bom? Vamos lá, mais uma certidão aqui, vamos estudar todas as certidões, nós estamos fazendo nesse momento o estudo completo das certidões imobiliárias de cartório de imóveis, registro de imóveis, tá? Então, o advogado tem que dominar esse assunto, não dá pra bater no peito e falar, sou advogado imobiliário, sou especialista no mercado imobiliário e não sabe todas as certidões que o cartório de imóveis pode fornecer. É um erro, né gente? Não pode, tá? Então, vamos lá. Próxima certidão é a certidão de documento arquivado, essa certidão gosto muito, porque é uma certidão que você vai descobrir se tem documentos arquivados no cartório. Você quer ver um exemplo, gente? Quando o advogado vai fazer o usucapião, a parte que precisa entregar para o advogado é um requisito obrigatório, né? Estou falando aqui em relação à ação judicial do usucapião, a petição inicial, artigo 319, que é o requisito da petição inicial e o 320, que são os documentos conexos. Na ação do usucapião nós podemos juntar muitos documentos, muitos, vários, para provar a posse, imância pacífica, ânus domini, mas na ação de usucapião existem documentos obrigatórios que devem ser apresentados. Normalmente, a matrícula atualizada ou a transcrição, você já sabe que dá para solicitar no cartório, certidões de distribuições cíveis e criminais da esfera estadual e esfera federal no nome do autor, o posseiro, dos posseiros, dos autores, em nome também do último proprietário, né? Vivo, né? E também a planta imunidade descritiva. A planta imunidade descritiva deve sim ser apresentada dentro da ação. E isso também acontece lá no provimento 65, ou seja, no usucapião extrajudicial. O advogado, quando não recebe a planta imunidade descritiva do cliente, o cliente não tem guardado em casa, normalmente não tem, o advogado ou ele faz a diligência para ir atrás desse documento ou o próprio cliente vai. Onde eu acho a planta imunidade descritiva? Em regra. Ou na prefeitura, arquivada na prefeitura, mesmo que seja uma secretaria, porque foi delegado, ou eu vou achar isso também no cartório de imóveis. Professor, e se eu não achar no cartório de imóveis e não achar na prefeitura? Aí não tem jeito. Aí vai ter que pedir ou antecipação da perícia, porque a perícia vai ter no usucapião se for um processo judicial de usucapião, ou vai ter que pagar um topógrafo para fazer esse serviço. Cuidado. Muitos juízes entendem que a antecipação da perícia só pode ocorrer quando de fato for necessário, porque a parte é o ônus dela entregar a planta imóveis descritiva. Então vamos dizer que você pediu, você doutor, você doutor, no usucapião, pediu a antecipação da perícia. A perícia no usucapião é fazer a planta imóveis descritiva. Mas vamos dizer que esse pedido foi negado. Não tem jeito. Seu cliente vai ter que pagar um topógrafo para fazer a topografia. topografia nada mais é que a planta e o imoral descritivo. Já referencial, requisitos diferentes, muito próximo da topografia e pode ser utilizado principalmente para a área rural. Agora vamos dizer que não existe essa necessidade de fazer uma topografia nova. Porque você achou no cartório. como que você vai achar esse documento no cartório? Através dessa certidão. É um grande exemplo, gente, grande exemplo. Então, professor, como que eu faço para achar essa planta imóveis descritiva no cartório? Você vai chegar no cartório e falar olha, eu quero uma solicitação de uma certidão de documento arquivado sobre o imóvel endereço tal, número tal. Ou já passa o número da matrícula. Porque o cartório guarda os documentos, planta imóveis descritiva, entre outros documentos, como convenção, regimento interno, vários outros documentos. Você pode guardar tudo, na verdade. Tudo relacionado ao imóvel você pode arquivar no cartório. O cartório ele presta o serviço de arquivamento. É um serviço de segurança. Então, tudo que você quer encontrar daquele imóvel pode, sim, ser encontrado no cartório de imóveis. Pode ser que não tenha. Mas você tem que fazer essa pesquisa. Então, um exemplo que eu estou te dando bem prático aqui, como que vai ser feita essa pesquisa, professor Júlio? Como que eu vou achar isso no cartório de imóveis? Você vai chegar no cartório de imóveis, você precisa da planta menor descritiva, pelo menos saber se o cartório tem isso arquivado lá, você vai pedir a certidão de documento arquivado. Essa certidão que vai ajudar você, essa certidão que vai resolver para que você consiga verificar se esse documento está arquivado ou não. Tá bom? Então, essa certidão ela é muito importante para você descobrir qualquer documento arquivado no cartório. Seja qual for. Planta menor descritivo, relativos à averbação, porque quando você faz uma averbação, você vai arquivar um documento. Averbação do contrato de locação, professor Julio, na matrícula do imóvel. Você vai arquivar o contrato de locação? Não dá para averbar algo e não ter a cópia dentro do cartório. Então, qualquer documento de registro, averbação, vinculado, convenção de condomínio, contrato particular, diverso, baixa de construção, memorial da incorporação, plantas e outros, você acha no cartório de imóveis quando está devidamente arquivado através dessa certidão. Então, presta atenção nisso, marca uma estrelinha aí. a certidão de documento arquivado é a certidão que você vai encontrar os documentos, como o próprio nome diz, arquivados no cartório de imóveis. Está muito importante essa certidão, essa certidão realmente é muito prática, gente. Vamos lá, outra certidão que eu queria bater um papo com você é ser conhecida por muitos. um advogado que atua na área imobiliária, ele conhece, vamos relembrar juntos isso aqui, corretor, também investidores, que é a certidão vintenária, essa daí se você não solicitou, não pegou uma na mão, você já ouviu falar. Não na graduação, porque graduação é café com leite, mas na vida prática você já ouviu falar. Professor, essa certidão ainda existe, claro, continua sendo uma certidão que o cartório de imóveis único e exclusivamente fornece. A certidão vintenária, o nome já diz, vintenária, tem a ver com o tempo, vintenária de vinte anos. Então é uma certidão que eu quero, por algum motivo, fazer uma pesquisa histórica dos vinte anos pra cá, vinte anos pra cá, os últimos vinte anos. Essa certidão tem esse objetivo, fazer com que o cartório entregue um breve relato, um histórico, do que aconteceu com a parte documental daquele imóvel nos últimos vinte anos. Então é uma certidão interessante por causa disso. Essa certidão já foi mais utilizada, atualmente só em questões específicas, mas é uma certidão que o cartório de imóveis está à disposição e deve prestar esse serviço. Essa certidão, ela informa, então, a situação do imóvel num período de vinte anos, retroativo a vinte anos. Esse é o objetivo dessa certidão por algum motivo. Eu quero descobrir a parte histórica, eu quero fazer uma adjudicação administrativa e quero verificar se esse imóvel, se a origem dele é de loteamento. essa certidão que você vai descobrir, tá? Então, lembrando que essa certidão será contada da data do último registro da verbação, hein, gente? Não é da data da solicitação. Professor, eu quero vinte anos de hoje para trás, vinte anos, retroativo. Não, essa certidão é do último registro ou averbação para trás, vinte anos, tá? Essa certidão, ela vai contemplar informações da matrícula e da transcrição. Por isso, muitas vezes, os advogados devem pedir essa certidão quando você quer obter informações também da matrícula, porque a partir do último registro da verbação para trás, retroativo, eu vou ter informação dos vinte anos, tá bom? Então, certidão importante também. Olha outra certidão que eu queria falar com você, que é essa aqui, certidão para requerer uso campeão. Essa é novidade, hein, gente? Essa certidão, muita gente, muito advogado não sabe que existe. Professor, o cartório fornece essa certidão? Sim, fornece essa certidão. E é uma certidão importante. Essa certidão tem um objetivo quando emitida, expedida, é a apresentação do requerimento do interessado, que é o modelo disponível no cartório de uso campeão extrajudicial, a partir do atual Código de Processo Civil, que alterou a Lei nº 6.015 e a partir do Provimento 65 do CNJ. Essa certidão tem um objetivo, sim, de ser feita uma pesquisa para verificar se aquele imóvel já foi objeto de uso campeão. Esse é um dos objetivos. Memorial descritivo, a descrição completa do imóvel, esse é o objetivo. Como, exemplo, quarteirão, bairro, distância, rua, distância da esquina, confrontantes, medidas, área de APP, tombamento. Então, esse é o objetivo dessa certidão. Você tem informações específicas a respeito da descrição do imóvel. Essa certidão pode ser utilizada para fins de uso campeão. Hoje, muitos juízes na petição inicial pedem, solicitam, sim, a descrição do imóvel já na peça. Nosso escritório, a partir de um certo momento, a gente começou a fazer isso pelas solicitações feitas pelos juízes, mas é uma certidão também que é muito interessante para a ação de marcação ou divisão de terras ou a ação de reticação do estupúblico. É uma certidão muito interessante. Também, lembrando que a planta tem que ser arquivada, arquivada no cartório, é o ideal, é o correto, muita gente não arquiva, mas essa certidão você consegue obter informações também da planta do cartório. Então, muito interessante. Então, essa certidão é importante, essa se tornou uma certidão muito prática. E aí, mais uma certidão que eu queria falar com você que é a certidão conforme quesitos. Essa certidão esquecida, não vejo como uma certidão tão utilizada constantemente, mas é uma certidão que nós combinamos aqui de entender, de saber, de fato, uma por uma. Nós estudamos aqui todas as certidões, todas as certidões, uma por uma, fornecidas para o cartório de imóveis. É assim que tem que ser uma pós-graduação, gente. Nós vamos sempre estudar, garanto a você que de A a Z você vai conhecer o direito mundial na nossa pós-graduação. Então, essa certidão ela não é algo que ah, professor, nunca vou usar. Não é tão utilizada na prática, mas é uma certidão que você tem que saber que existe e o porquê pedir. Professor, quando eu vou usar a ação de certidão conforme quesitos? Eu falo que esse é o prato lacarte, né? Você chega no cartório e fala, eu quero uma certidão disso aqui, de forma bem específica. Não interessa para você várias informações, você quer uma certidão, você quer uma resposta. É uma certidão que você pede ao cartório de forma bem específica. Eu quero saber se ele é proprietário, meiro ou é só proprietário. Pronto. Ou seja, a certidão conforme quesitos é a certidão que você, via requerimento, claro, faz uma pergunta para o cartório e o cartório traz essa resposta. É uma certidão interessante, porque é direto ao ponto, resolve, mas muitas vezes não é utilizada por falta de conhecimento dos nossos colegas. Mas é legal, a ideia é legal. Talvez você quer fazer uma pergunta para o cartório e precisa dessa informação por escrito. Talvez até você já perguntou para o escrevente, para alguém do cartório e já tenha até a informação, mas você precisa desse documento por escrito. Então, essa certidão é utilizada porque é uma pergunta com uma resposta direta. Então, chamada certidão conforme quesitos. Legal, né gente? Legal.